Muitos anos foram e já passaram pelas nossas vidas Só deixou somadas e lembranças pra se relembrar E o quanto foi feliz Eu sinto o sol, eu sinto o sol nascer Eu sinto saudade Eu sinto o sol, eu sinto o sol nascer Eu sinto o sol, eu sinto o sol, eu sinto o sol nascer Eu sinto saudade, eu sinto o sol, eu sinto o sol nascer Eu sinto o sol, eu sinto o sol, eu sinto o sol nascer Eu sinto saudade, eu sinto o sol, eu sinto o sol nascer Saudade de quando se foi adolescente Que curtiu os bons momentos Saudade das vibes Que senti ali Com os amigos do tempo Saudade de quando Se foi adolescente Que curtiu os bons momentos Saudade das vibes Que senti ali Com os amigos do tempo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Saudade de quando Se foi adolescente Que curtiu os bons momentos Saudade das vibes Que senti ali Com os amigos do tempo Saudade de quando Se foi adolescente Que curtiu os bons momentos Saudade das vibes Que senti ali Com os amigos do tempo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Saudade de quando Se foi adolescente Que curtiu os bons momentos Saudade das vibes Que senti ali Que senti ali Com os amigos do tempo Oh, 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 oh Saudade de quando Se foi adolescente Que curtiu os bons momentos Saudade das vibes Que senti ali Com os amigos do tempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh